A luta se instalou no Congresso e várias iniciativas do governo da Presidente Dilma, todas elas apontando na direção correta do ajuste fiscal que o Brasil deveria promover, foram barradas no Congresso. Portanto, havia uma luta instalada, uma luta política que comprometia seriamente a governabilidade, eu reconheço. Portanto, nós devemos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre os problemas que hoje são claramente identificados nesse tal presidencialismo de coalizão, que cobram preço para segurar a governabilidade, que nem sempre os governos devem pagar. Portanto, eu espero que a gente aproveite esse momento, ainda que a esse custo político, que o Brasil possa fazer uma reflexão, uma classe política para promover mudanças no sistema político brasileiro, sob pena de vivermos crises sucessivas como essa que nós experimentamos.